Olá pessoal, Tony Rodrigues, além da notícia. Existem políticos que já não deveriam mais fazer parte da conjuntura brasileira. Dentre eles, inexplicavelmente, ainda persiste o senador de Alagoas, Renan Calheiros. Contradições, envolvimentos em atos de corrupção, explícita ação delituosa em desfavor do erário, é o mínimo que se pode dizer acerca desta figura, que eu considero nefasta para a nossa política. A mais recente dele é uma proposta para afastar o presidente da República, Jair Bolsonaro, através do Tribunal Superior Eleitoral. Ele afirmou, numa das colunas do jornal O Globo, está registrado, que, segundo ele, não convém solicitar o impeachment do presidente, mas sim requerer a cassação da chapa presidencial junto ao TSE por quebra de compromisso com a sociedade brasileira. Essa é a proposta do senador Renan Calheiros. Mas o mais interessante disso é onde é que ele busca a hipocrisia, o mal-caratismo e a cara de pau para fazer esse tipo de proposta. Logo, ele, que responde a 11 inquéritos junto ao Supremo Tribunal Federal. Inquéritos que vão desde a corrupção mais explícita que se possa imaginar, mas um dos casos que chamou mais atenção, mais notórios de toda a sua trajetória, entre aspas, política, foi o caso Mônica Veloso. Ele tinha uma filha fora do seu casamento com uma apresentadora de televisão, a jornalista Mônica Veloso, e as despesas desse relacionamento, e principalmente dessa filha, eram bancadas por empreiteiras. Imagine o senhor e a senhora que está me vendo agora. Que lamentável, que coisa triste. Um senador da República que age com esse tipo de procedimento. E grave, muito grave, o fato de que ele, além de responder esses 11 inquéritos, permanece como senador e permanece impune até hoje. Isso é um indício muito claro de que algumas das nossas cortes superiores precisam realmente ser passadas a limpo. E, diante disso, claro que não apenas por causa disso, mas diante de fatos como este, o senador Alessandro Vieira do Cidadania, que é o partido Cidadania de Sergipe, apresentou e conseguiu protocolar a CPMI das Cortes Superiores. O CPMI é uma comissão mista parlamentar de inquérito que envolve senadores e deputados federais para investigar irregularidades nas Cortes Superiores brasileiras. Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, irregularidades como leitura enviesada do texto constitucional, que permite, a cada ciclo de 5 ou 10 anos, ao Supremo Tribunal Federal, inclusive a corte atual, com os seus integrantes atuais, pelo menos a maioria deles, de mudar a interpretação para prisão em segunda instância, favorecendo criminosos internacionais e condenados por crime de lesa pátria aqui no Brasil. Mas eu também tenho muita curiosidade sobre as Cortes Superiores, e aqui a gente avança no tema do nosso vídeo de hoje, sobre o comportamento de desembargadores dos tribunais regionais federais. A exemplo do desembargador Cássio Nunes. Ele liberou, no ano passado, um bilhão e meio de reais em recursos do Fundef para o governo do Piauí, quando não se tinha absolutamente nenhum plano para a aplicação destes valores, tanto não se tinha que não se tem aplicação não transparente. Ninguém sabe onde foi parar esse dinheiro. Se houve a aplicação, ela não ocorreu de forma transparente da forma como a lei preconiza que seja. E eu teria muita curiosidade em saber se uma CPMI como essas avançaria ao ponto de verificar se houve irregularidade na conduta do desembargador Cássio Nunes. Principalmente porque ele é desembargador desde 2010, e foi indicado pela Dilma, do PT, que é partidária do governador do Piauí, do PT, beneficiário, dessa dinheirama sem destinação definida. E, finalmente, para encerrar o nosso vídeo de hoje, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, deputado Temísto Tlis Filho, convocou, ou pelo menos informou, a conversa que ele teve com o secretário de Fazenda, na qual o secretário afirma que vai enviar para a Assembleia Legislativa na próxima segunda-feira, um projeto solicitando autorização da Assembleia para um novo empréstimo. O deputado presidente ainda não sabe quais são os valores que serão solicitados, mas sabe que houve essa informação do secretário de que um novo pedido de empréstimo será formulado. Deve ser para combater as questões relacionadas à pandemia que afeta hoje o mundo inteiro. Mas é um Estado que vive de empréstimos e o governador, recentemente, reconquistou o seu crédito porque não tinha capacidade de endividamento e nem de pagamento através de receitas enviadas pelo Ministério da Saúde, pelo governo federal, para ajudar no enfrentamento desta doença a que acabei de me referir. Se você gostou, deixa aí o seu gostei, se inscreve no nosso canal e ative o sino das notificações. Lembre-se também de compartilhar o nosso vídeo com seus amigos, familiares e admiradores. Grande abraço, muito obrigado. Tony Rodrigues, Além da Notícia.